Música Fala galera, todo mundo na paz do Senhor Bom dia galera, pra todo mundo aí, né Galera, eu vou tá fazendo um vídeo aqui mostrando pra vocês Como é que vai ficar o canil aqui dos cachorros meus aqui nos Estados Unidos Aqui é um quarto aqui que eu tinha feito pra criar passarinho Então agora eu vou colocar os cachorros dentro aqui Aqui vai ficar as duas filhotas e o macho E o Zuz e a roupa vai continuar no mesmo lugarzinho deles lá Vou tá mostrando pra vocês aqui como é que ficou Falta mais uma cage ainda, mais uma Mais um canilzinho Olha aí que top Olha a Roxy como é que tá Roxy, Roxy Aí galera, grande, bastante espaçoso Aqui, olha Olha o tamanho Dessa Dessa jaula, olha que top Dá pra entrar dentro dela Olha aí que eu tô dentro dela É a Roxy tá lá, querendo sair E aqui É fácil de limpar, né Só que eu vou tá comprando Outra caixinha dessa pequena aqui Pra colocar aqui dentro Só por enquanto Enquanto ela tá pequena Depois Eu vou tirar, né Porque não precisa mais Porque elas param de comer as coisas E eu coloco a cama pra elas E fica tranquilo Olha lá O tamanho E aqui a luz Vai ligar e desligar sozinho Tem um aparelho aqui Um aparelho aqui Liga e desliga sozinho E é logo que sair Querendo sair Aí galera Abre aqui, ó Olha que show Logo sai pra fora Olha lá Toma lá a aguinha Vaxi Vaxi Come on Come on Olha só Bora filho Vai Vai fazer pipi Vai Eita papai Oi teu papai Vocês senhoras E aí galera Aqui, ó Eu solto Pode soltar aqui Vê o quintal, né Legal Pra lá também tem o quintal Né E aqui Eu vou Talvez eu vou tá fechando aqui Vou aumentar mais pra cá Essa parte aqui Pra ter mais espaço Pra não ficar só preso lá Na hora que eles quiserem Entrar pra dentro Eles entram A coisa é sair E sai Essa é uma coisa provisória Que eu vou tá fazendo aqui Porque como todo mundo sabe Eu tô me preparando Pra ir embora Pro Brasil, né Então é Quando ela estiver pronta Pra me cruzar Elas vão tá cruzando Vou tá mandando Pro Brasil aí Então é isso aí Galera Um vídeo Pra vocês verem aí Né Aqui tem um Dois Aqui no canto Aqui eu vou Puxar esse mais pra cá Vou colocar mais um Né Que dá pra colocar Certinho os três E Porque tem espaço aqui Tem espaço aqui Espaço no meio E tem espaço lá no canto Então dá pra colocar Três Dessas legal E aqui E aqui tem Um Inspirador de ar Que pode puxar Pra não ficar Abafado As janelas É bem grande Tá vendo Pra proteger do frio Agora deixa eu abrir Umas grades legal Pra colocar Sabe galera Só que não tem Essa necessidade Né Porque se caso Eu for mandar Alguma coisa pro Brasil Mudança Alguma coisa Eu posso tá mandando Essas Jaulas aqui São muito boas É material muito bom Muito bom mesmo Tá vendo Coisa boa Então é um desperdício Né Depois que Eu for mandar elas Deixar aqui Eu vou mandar também Pro Brasil Também Serve né Vai tá sempre servindo O canil aí Então é isso aí galera Só mostrar o canil Pra vocês ali O bloco está aqui O bloco Crescendo como sempre Tá virando uma bitela Top demais galera Tá doido No mundo Beleza galera Então é isso aí Né Um videozinho pra vocês aí Daqui dois dias aí Se Deus quiser Eu vou tá fazendo Outro vídeo aí Pra vocês Mostrando a A Roxy A Hope Né Com os filhotão dela Beleza galera Todo mundo na paz Do Senhor Que Deus proteja Todo mundo Dê um dia maravilhoso E abençoa Toda a família De vocês Ok galera Não esquece Daquele like maroto Pra tá fortalecendo O canal aí Né E vamos que vamos Fui galera Roxy Roxy Tchau 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 Tchau